Melhor exemplar da raça, voques 29 e 23, São João do Juncal Pandemônio, exposto por Aldo Vendramin. 2006 e 2007, anos marcantes para o garanhão da Vendramin. Estava muito bem posto, muito bem preparado, muito bem apresentado. Dois grandes campeonatos consecutivos com louvor. A sustentação de equilíbrio que ele tinha, foi um ponto fundamental para a decisão. Alexandre Sonnier, jurado em 2006, lembra perfeitamente porque deu o título ao cavalo. Naquela ocasião me acompanhava como jurado, o amigo, o criador e jurado Luiz Neto. Um cavalo que a gente tem uma expressão muito nossa, da raça, que aguenta hoje. Um cavalo muito equilibrado, um conjunto muito bonito, uma linha superior muito consistente. Um cavalo com bom relevo muscular, com bons adoros, ou seja, com bastante cerda. E o musílio mais ilustre da estância Vendramin viria a se comprovar também um grande pai. Tive muita sorte com esse grande pai, que é o pandemônio. É muito gratificante e emocionante estar vendo e fazendo parte disso tudo. Tive muita sorte com esse grande pai.